Boa noite a todas e a todos. Nós vamos iniciar esse ato de desagravo, Marcelo Freixo, um ato suprapartidário. O qual foram convidados representantes da sociedade civil e das instituições políticas, instituições do judiciário, a universidade e toda a rede que compõe a malha dinâmica da democracia no Rio de Janeiro. Eu proponho que nós iniciemos esse ato com um minuto de silêncio em homenagem à memória de Santiago Andrade e todos os que morreram vítimas da violência. Muito obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos e todas pela presença, que é muito significativa para nós todos. Essa iniciativa, extremamente informal, tem como fonte, como origem o afeto, o respeito, o carinho, a solidariedade. A uma pessoa que, em momentos difíceis, não hesitou em arriscar sua vida para defender os valores que nós cultuamos e para defender a vida, a segurança cidadã e democrática da sociedade fluminense. Quando ele precisa de nós, nós estamos a seu lado, nós temos ligações com o freixo e elas são intensas, profundas e resistem à infâmia, à calúnia, à vilania, às arbitrariedades. Esse também é um ato pela democracia, em defesa da democracia, ameaçada pelo terrorismo de legislações antiterror, cuja finalidade é a criminalização dos movimentos sociais. Bom, da mesma forma que a Luísa Eduardo, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Nós sabemos porque nós estamos aqui. Eu, rapidamente, só quero dizer o seguinte. Eu não conheço o Marcelo apenas nesses últimos anos em que ele passou a militar na vida pública, que se tornou representante popular. Eu conheço o Marcelo há muito mais tempo do que isso. Eu era diretora do sistema penitenciário em 1991, já se vão muitos anos, quando alguns jovens alunos de história da UF foram me procurar para dizer que queriam dar aula de alfabetização com o método Paulo Freire para presos num presídio em Niterói. Eu fiquei muito preocupada. Eu falei assim, bom, isso vai acabar dando problema, eles vão incendiar a cadeia. O que eu vou fazer depois com um monte de presos muito estimulados intelectualmente? Mas, eu falei, não, vale a pena a gente apostar, está na hora de apostar. A gente vivia o segundo governo Brizola, que hoje muitos, saudosamente, se lembram do Brizola. Quem sabe se a proposta de educação pública do Brizola tivesse vingado, a gente teria um Rio de Janeiro um pouco melhor. Mas, enfim, então, naqueles idos de início dos anos 90, já o Marcelo tinha um compromisso com a questão dos direitos humanos, com a questão da justiça. Então, eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje, porque nós estamos ao lado de alguém que comprometeu a sua vida e a sua segurança com a causa da justiça e dos direitos humanos. Então, é para nós uma alegria muito grande e algo muito importante, a gente está hoje aqui dizendo que nós estamos ao lado do Marcelo, nós somos amigos do Marcelo e nós vamos defender o Marcelo de qualquer injusta acusação. Muito obrigada. Antes de passar a palavra, eu devo esclarecer a vocês, porque estamos sentados aqui, esses, diante de vocês, e qual a dinâmica que nós imaginamos pudesse funcionar razoavelmente, é muito difícil. Eu, Miriam Guindani, Julita, Marcelo, conversamos sobre as possibilidades e chegamos à conclusão de que talvez, reduzindo danos, porque de toda maneira haveria perdas lamentáveis, nós devêssemos reduzir as participações, as representações das diversas áreas, esferas, entidades e instituições presentes. De outro modo, nós provavelmente não sairíamos daqui e não guardaríamos essa energia para dar sequência à nossa intervenção. De modo que nós vamos primeiro ouvir os componentes da mesa e, a seguir, convidar alguns dos presentes para se manifestar. Caetano Veloso. Na verdade, eu tenho muito pouco a dizer, praticamente nada a dizer. Como me disse mais cedo, Luiz Eduardo, eu tenho dito, porque escrevi o artigo no Globo, que foi o jornal que mais nitidamente e, de uma certa forma, em tom de liderança, levou à frente essa espécie de campanha contra a frente, porque foi assim que eu vi isso, foi assim que eu disse que vi, e é assim que eu continuo vendo. Entendi o texto explicativo apresentado pelo jornal O Globo hoje, mas não acho que ele seja, como eu posso dizer assim, que ele anule o que me pareceu suspeito na atitude do próprio jornal, assim como em parte da imprensa, mas, sobretudo, nesse jornal, para o qual eu colaboro com artigos assinados individualmente. Eu quero dizer apenas que Freixo não me parece que seja alguém, aos meus olhos, acima do bem e do mal. Freixo é um jeito, cujo comportamento público e também privado, porque me tornei amigo dele, me leva a nutrir confiança. E isso não é coisa pouca. Você nutrir verdadeira confiança profunda em alguém é algo de grande valia, nas relações interpessoais e nas relações sociais também. Então, o Freixo me inspira essa confiança e, vê-lo tratado com tamanha publicidade e tão pouco cuidado por um órgão, que praticamente é o único órgão de imprensa impressa do Rio de Janeiro, me parece desproporcional, apontando para um possível erro profundo ético. E eu quero apenas repetir isso e agradecer a todos vocês que vieram aqui hoje dizer que tão pouco acham natural que tenha sido assim, que seja assim. E, bom, não falar mais do que eu disse que ia falar, coisa que já está começando a acontecer. Muito obrigado. Em primeiro lugar, boa noite a todas, a todos, queridos amigos da mesa. Acho que é importante uma palavra explicando por que eu estou aqui. Como muitos de vocês certamente sabem, a Anistia Internacional, como organização, como movimento global, preza muito e muito profundamente, com muita seriedade, a sua independência. A sua independência em relação a credos religiosos, a sua independência em relação a partidos políticos, a sua independência em relação a movimentos sociais e outras organizações da sociedade civil. Então, ter o diretor da Anistia Internacional, num momento como esse, fazendo uma fala pública, não é uma coisa trivial da minha perspectiva, da perspectiva da organização e requer uma reflexão muito cuidadosa, porque tudo que a gente não pode deixar acontecer é gerar qualquer ruído ou confusão sobre o que nós somos. Então, essa primeira observação é importante para dizer o que eu quero dizer a seguir. A minha presença nessa mesa é se dar em reconhecimento a uma história da qual o Marcelo tem sido protagonista, como a Julita disse, há mais de uma década, há 20 anos, e protagonista em nome de um conjunto de universos de valores que ultrapasse muito o lugar que ele ocupa hoje. Marcelo, nós da Anistia, o conhecemos há muito tempo. Marcelo já foi caso da Anistia Internacional. Marcelo é também meu amigo pessoal. E queria dizer, então, que o ataque que o Marcelo vem sofrendo, as acusações injustas, medianas e até mesmo irresponsáveis que foram levantadas nos últimos dias em relação a ele, é um ataque ao campo dos direitos humanos como um todo. É um ataque à cidadania, é um ataque à democracia. É um ataque a mim, Marcelo, é um ataque à Anistia, é um ataque a todos nós que temos, ao longo dos últimos 30 anos, lutados para avançar uma agenda de direito, uma agenda de igualdade, uma agenda de justiça, uma agenda de não violência. Uma agenda de não violência. É muito importante que se diga que essas organizações, esse conjunto de pessoas, de militantes, de ativistas, que ao longo desse tempo todo, vem se batendo por justiça, sempre deprolou, deprolou, bom, sempre, exatamente, vocês se entenderam, a violência. A violência, já há algum tempo, felizmente, não tem predominado, pelo menos majoritariamente, no nosso repertório. Então, isso é uma primeira coisa para mim muito importante dizer. A segunda é que, nesse momento, é fundamental nós cerrarmos, cerrarmos as nossas mãos, em defesa do direito ao protesto, do direito à participação. A tragédia que aconteceu com o Santiago não pode servir, isso seria uma redução, uma ofensa mesmo à memória dele, um desrespeito aos seus amigos, à sua família, um desrespeito à imprensa, ao direito da imprensa livre, ao direito dos jornalistas trabalharem, ao direito da comunicação chegada a todas as pessoas, tentar usar isso para criminalizar o protesto. Tentar usar isso para reduzir a voz da sociedade. Tentar usar isso para reduzir o alcance da narrativa, do discurso dos direitos. Então, é muito importante a gente chamar a atenção a esse fator. Enfim, Marcelo, me sinto muito honrado de poder dizer que se mexeu com o Marcelo, mexeu comigo.